Bom dia meninas, bom domingo para todas, tá? Que Deus abençoe cada uma de vocês. Bom, hoje é domingo, mas a gente está na dieta do leite, né? Hoje é dois copos de leite, tá? Duas frutas e um ovo, tá? O ovo pode ser cozido, pode ser frito, você que escolhe, tá? A opção de ovo. Bom, agora eu vou comer um copo de leite, beber um copo de leite com uma fruta, tá bom? E na hora do almoço eu vou tomar um copo de leite com ovo, tá bom? E na hora da janta eu vou comer uma fruta, tá bom? Pode ser maçã, pode ser uva, pode ser tangerina. Essa fruta que eu vou comer agora é a tangerina, tá bom? Beijo para vocês e fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês, tá? E vamos lá, né? Porque é domingo que a gente vai esquecer da vida não, né? Beijo, tchau! Bom, meninas, aqui está o nosso ovo, tá? Eu optei pelo ovo com verdura, tá? Enfogado com verdura, né? E um copo de leite, tá? E na hora da janta eu vou ingerir só uma fruta, tá bom, meus amores? Beijo para vocês e bom almoço, espero que vocês tenham gostado, tá? E vamos lá almoçar, né? Aqui só tem um ovo, tá, gente? Um ovo refogado com verdura, só. Beijos! Bom, meninas, agora eu já vou jantar, viu? Aqui eu vou comer, gente, duas bananas, tá? Duas bananinhas sem nada, tá? É a minha última refeição da dieta do leite, que hoje foi dois copos de leite, Duas frutas e um ovo, né? E eu comi de manhã um ovo com leite, o almoço comi... Não, no almoço eu comi um ovo com leite, né? De manhã eu comi uma fruta com leite e agora eu vou comer só a fruta, tá? Beijo para vocês e até amanhã, que Deus abençoe todos vocês, tá, gente? E o vídeo que eu fiz para vocês aí sobre a dica, gente, só era mesmo o áudio, tá? Não era nada de vídeo, era só o áudio mesmo, tá bom? Porque, só para dar algumas dicas para vocês, que tem muita gente perguntando, né? Muita gente com dúvida, muita gente, muita gente mesmo. Aí eu resolvi fazer o vídeo rapidinho para vocês, tá? Esse aqui vai ser o meu almoço, gente... Não, minha janta, tá? Hoje eu tive as três refeições, né? De manhã, de tarde e de noite, tá? Hoje é cinco dias da dieta do leite, tá? Estou aqui firme e forte, tá, meus amores? Beijo para vocês, tá? Hoje não mostrei minha cara porque... Hoje é domingo, é dia da preguiça e eu tomou... Beijo para vocês, meus amores. Estou descansando com a minha família em casa, tá? Mas não foco da dieta. Não foco, não foco, não foco, não foco, tá? Não perca o foco nunca. Beijo para vocês, tá? Tenha um bom resto de domingo, tá? Porque aqui em Manaus já é de noite, já. Seis horas da noite. Beijos! Beijo para vocês. Beijo para vocês. Beijo para vocês. Obrigado.